Olá, eu sou Estela Manfrenato, professora de técnica vocal da Escola Portátil de Música e da Casa do Choro. Hoje eu vim falar um pouco sobre o módulo virtual do curso de técnica vocal. Esse é um curso feito em grupo. Ele é todo voltado para a consciência vocal, ganho de recursos e desenvolvimento de técnicas vocais próprias para o canto popular brasileiro. Nós temos dois níveis. O primeiro nível é para quem nunca fez o curso de técnica vocal da Escola Portátil. Nele você vai aprender os princípios básicos da voz, a estrutura da laringe e da faringe, registros vocais, ressonâncias, exercícios respiratórios. O nível 2 é voltado para quem já fez o curso de técnica. E aí eu vou separar você de acordo com as suas necessidades vocais, para que você tenha um melhor desenvolvimento. Além das aulas online semanais, você terá acesso a uma série de videoaulas exclusivas para os alunos de técnica vocal. Além de playbacks de um acompanhamento de piano para que você faça os exercícios semanais, playbacks de músicas em todos os tons para que a gente possa desenvolver técnicas e também artigos e textos a respeito dos temas abordados. Será uma grande alegria receber você no curso de técnica vocal. Obrigado. 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 Obrigado.